Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui no The Isley trazendo algumas novidades e atualizações pra vocês. Estou aqui jogando The Carnotauri porque o Carnotauri é um dos mais rápidos, na verdade é o mais rápido dinossauro do The Isley, então é bom pra gente explorar. Ali na frente já tem alguns moinhos aqui, também temos... na verdade é Catavento o nome daquilo lá. É Catavento ou Moinho? Acho que é Catavento né, Moinho é outra coisa, grandona. Mas também serve. Lá do outro lado a gente também tá vendo alguma outra construção humana que se não me engano é as docas, eu acho que é. Olha a qualidade dessa... não, olha a qualidade dessa água galera, tá muito bonito isso aqui, parece até uma piscina gigante. Tá muito lindo, a iluminação também que eu geralmente ficava xingando, ficava muito bravo, sério. Por causa da iluminação, agora ela tá muito perfeita, sério, é essa iluminação que eu queria. Olha isso, olha a qualidade galera, lindo, lindo. Deixa aí nos comentários também se vocês gostaram. Ali tem uma família de Baryonyx, eu vou chegar perto ali deles. Se bem que aqui é realismo galera, então eu não vou poder me aproximar, eles tão me ameaçando, não posso me aproximar muito. Vou ficar meio que afastadão aqui ó. E olha aquilo, aí tem que chegar naquilo ali primeiro, depois a gente vai naquilo lá galera. Lá em cima também tem uma torre humana, mas isso aí a gente pode ver depois. Eles tão lá, eles tão com uma comida ali na verdade. Eu não posso atacar eles porque eu sou pequenininho ainda. Eu vou pegar a posição do bot só pra eu pegar um speed aqui ó. Ó, vou ameaçar. Caraca, vamos se afastar agora. Corre! Não! Eles já tão me afastando, já tão me afastando. Já tão me afastando. Já tão me afastando. Caraca, como que eles me alcançaram? Eu acho que eu não consegui pegar o bot. Aí ó. Aí, beleza. Eles me deixaram. Caraca, o cara podia ter me dado uma mordida e eu já era. Mas beleza, me afastei correndo aqui. Olha isso aqui pessoal, olha que bonito. Sério. Olha isso. Lindo, lindo. Ah, vamos aproveitar. Ah, a gente tá filhote, agora que eu lembrei né. A gente começa filhotinho aqui. Mas não tem problema. Por isso que ele conseguiu nos alcançar e o Berenix parecia que tinha 5 mais da altura. É porque ele tá pequeno. Olha aqui ó. Aqui tem uma coisa que dá pra subir de repente. Eu acho que se eu subir... Deixa eu ver se tem... Não tem alt. Ih, não tem alt aqui. Mas vamos lá. Não dá pra subir. Beleza. É que se não eu subir ali é capaz de eu não ter como voltar né. Tinha isso também. Mas beleza, vamos lá. Vamos correr aqui ó. Olha o tamanho galera, é muito gigante. Sério. Será que o puerto é um pouco menor que isso? Porque isso aqui é muito grandão. É bem maior que um puerto, é claro. O cara que não é gigante. E essa pedra aqui no meio também é muito bonita. Eu tô ouvindo alguma coisa. Acho que é os Berenix ali. Tá, vamos correr pra cá um pouquinho. Aqui já tem uma carcaça aqui na frente. Eu vou tentar chegar lá nas docas. Só deixa eu me alimentar aqui. O que é isso aqui? Deixa eu ver... Ah, é um para. Beleza. Vamos se alimentar desse para aqui então. Peraí. Aí ó. Estamos comendo. Beleza. Vamos se alimentar aqui um pouquinho até pelo menos chegar... Oh, já tá ó. É que a gente é filhote né. Então cresce bem rápido ali. A barra de fome. Eu, tranquilo. Agora a gente pode explorar mais. Vamos lá então. Vamos correr pra lá. Galera, olha que bonito isso, sério. Ainda tá um pouquinho mal otimizado, mas... Isso aí é porque eles a recém tá atualizando. Olha que bonito, sério. Essa iluminação. Esse ambiente é muito lindo. Essa areia é super branca. Agora eu quero ver atravessar isso aqui, sério. Vai demorar um tempão. Mas vamos lá. Vamos atravessar. Bem lá na frente eu já consigo enxergar alguns outros dinossauros. Eu não consigo ver o que é direito. Eu acho que é um sucumimos. Será? Eu também tô escutando o Taraptors. Ah, parece ser um Austria. Um Austria e um sucumimos. Chegando mais perto agora eu vejo que é um estego que ele já tá se afastando ali e um para de fato. Agora eu vou ter que sair correndo pro lado aqui ó. Pra não me preocupar com esse acro. Eu vou correr bem no cantinho aqui ó. Tem um dinossauro lá na água também. Deixa eu me afastar aqui. Olha, eu sou muito pequenininho. Eu sou um filhote ainda. Olha o... Olha o para aqui ó. Tá, beleza. O acro já tá se afastando lá, ok? E agora eu tenho que chegar perto das docas. Meu objetivo é as docas. Tem mais carcaça ali espalhada. Tô quase chegando. Quase. Falta pouco. Não tem ninguém me perseguindo? Não. Beleza. Vamos correr aqui então. Vamos lá. Vamos ver como é que é isso aqui. Olha o galera. Bem bonito ainda hein. Tem uns lugares interessantes. Tá cheio de Uta aqui. Perigoso. Dá uma patrulhada aqui ó. O FPS ainda tá caindo né. Justamente como eu falei. E tem vários Utas ali. Nossa. Tem vários Utas. Corre, corre. Não, não, não. Caraca. Tá, calma, 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 calma. Calma. Já vou me afastar. Tá, já vou me afastar. Já vou me afastar. Socorro. Já saí, já saí. Já saí. Aí, consegui me afastar. Ai caraca, o Estego. Nossa, que susto. Caraca, velho. Agora a gente não pode olhar lá. Eu vou voltar. Eu quero mostrar pra vocês. Olha o Estego ali. Deixa eu me aproximar de outra maneira aqui. Olha lá estão eles. Estou só observando. Olha que legal, galera. Acho que dá pra entrar aqui ó. Mas pode ver que tá bem bugado. Tipo, é transparente. Vamos ver entrando aqui. Ó, não dá. Olha, tem um psitaquinho aqui. Ó, o Uta ali. Sai. Calma, eu já saí. Eu já saí, eu já saí. Já saí, já me afastei. Relaxa, já me afastei. Ah, a galera não vai dar pra mostrar pra vocês. O cara não vai deixar eu mostrar, velho. Ele tá protegendo o território. Não, tá certo eles. Eles têm que proteger o território. Certo eles. O que eu vou fazer agora é deitar e recuperar. Porque eu tô sem estamina. É perigoso eu sair correndo justamente por causa desse grupo de Uta aí. Lá tá ele, ó. Só observando. Tá em cima ali de boa. Só observando. Mas também tem que fazer uma patrulha, né. No território deles. Tá, eu vou tentar chegar ali. Vamos lá. Eles não vão deixar eu comer. Eles estão protegendo muita coisa. Olha lá o estego lá, ó. O estego tá atacando eles. Vou aproveitar isso. E dar ataque na oportunidade aqui, ó. Na carcaça. O que eles vão deixar eu comer? Vou ter que caçar esses herreiros aí. Beleza. Ele não tá deixando, velho. Eles estão com problema com o estego lá. E eu tenho que me alimentar. Eu sou pequeno, galera. Eu não dou tanto dano assim. Vou ameaçar. Aí, ameacei. Então vai. Mordi. Ah, mordi de novo. Não sei se eu dou dano nele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Ah. Ih, tá vindo outra outra. Já era. Mordi. Mordi pelo menos ele ali. Volta aqui. Mordi. Esse aí eu também mordi. Ah, volta aqui. Mordi outro. Agora tem os herreiros que estão me atacando. Está todo mundo me atacando. Não. Ah, velho. Tô com um desiguramento. Deixa eu deitar. É perigoso, mas se eu andar eu vou morrer. Então não tem, galera. Deitar ou não deitar. Tanto faz. Tem um filhotinho de outro ali. Quer vir? Então vem, herreira. Ela está zoando ali, ó. O cara, eu não posso me mexer, velho. Nossa, já era. Toma. Toma. Quase acertei. Peguei? Não. Essas mordidinhas aí não vão dar tanto dano, assim. Mas mesmo assim é perigoso. Atrapalha. Acaba o sangramento. Vai, acaba o sangramento. Quase peguei. Quase peguei. Ah, está difícil, galera. É difícil. Momentos de tensão. Até ficou um silêncio, né? Acaba o sangramento logo. Oh, outro carno ali, ó. Aí, o carno está me ajudando. Chegou a cavalaria. Tudo bem que aquele carno ali tem meio metro de altura, né? Mas, pelo menos já é um carno. Ele está deitado. Está deitado. É minha chance. É minha chance. Peguei aquele carro. Aí ele... Toma, 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 toma. Mordi. Ah, velho. Não pegou. Não acredito. Deixa eu apertar o N aqui. Temos a Night Vision nova, né? Tem que lembrar isso. Tá, beleza. Ali, ó. Toma. Eliminei. Eliminei ele. Eliminei o Herrera. Eliminei o Herrera. Que tinha me atacado. Eu estou mandando socorro para ele. Só para ele entender que eu não quero nada. Eu estou afastado da carcaça de vocês. Estou machucado mesmo. Consegui eliminar o Herrera. Enquanto ele estava comendo. Vacilou. Morreu. Ah, não, 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 não. Calma. Eu estou aqui quietinho na minha, no cantinho. Opa. Acabou. Acabou o sangramento. Valeu, falou. Valeu, falou. Acabou o sangramento. Obrigado aí por vocês. Valeu, falou. Eles são legais, galera. Vocês viram? Eles podiam ter me eliminado facilmente a qualquer momento. Mas como eles têm carcaça, eles não tem por que me atacar, né? Tudo bem que eu ataquei eles também, né? Tem isso. Opa, ali tem uma comida. Vou entrar correndo ali. Eu só quero me alimentar. Vou comer essa carcaça aqui, ó. Rapidão. Tá vindo um Alberto, velho. Só que eu tenho que me alimentar logo. Tenho que me alimentar logo. Vou me atuar como a minha aqui, ó. Que nem fui eu que cacei, né? É outro carne. Ai, caraca. Já entendi, cara. Já entendi. Pega esse Alberto aí, ó. Quer me correr, não corre o Alberto, né? Tá, já entendi. Beleza. Olha o Serato ali agora. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, eu vou trazer outras atualizações aí pra vocês. À medida que forem lançando. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui.